Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Brasil Escola, sou o professor Fred de Biologia e nessa aula a gente vai falar sobre a tuberculose. É uma doença bem complicada, com caráter de infecção gravíssimo e com grande potencial de transmissão humano para humano. Mas antes da gente falar dessa doença, não esquece de se inscrever no canal ou já ativa o sininho para você receber a notificação de todos os nossos vídeos. Preparados? Bora lá! A tuberculose é uma doença muito famosa aqui no Brasil porque ela já ocasionou a morte de várias pessoas. Ela tem um grande poder de transmissão e é uma doença infecciosa gravíssima e ela vai atingir, atacar principalmente os pulmões. Mas durante a aula a gente vai ver que ela também pode atingir vários outros órgãos e piorar a situação. Essa doença é causada pelo agente etiológico do gênero Mycobacterium, no caso o mais famoso que a gente tem é o Mycobacterium tuberculosis e ele também pode ser chamado de bacilo de Koch, porque foi descoberto por Robert Koch em 1882. Esse cara que você está vendo aqui na imagem, ele que descobriu esse bacilo causador dessa infecção pulmonar que pode levar à morte. Sobre a transmissão, como é que você vai pegar a tuberculose ou como é que você pode pegar a tuberculose? Você vai ter que ter contato com alguém contaminado, então a transmissão ela é direta, pessoa, pessoa. Então você tem que ter contato com alguém com a tuberculose. No caso dessa doença, a transmissão ela é via aérea, ou seja, você vai ter que inalar gotículas de saliva, por exemplo, contaminadas. Que é o que nós chamamos de aerossóis, né? São estruturas que você acaba liberando quando você fala, espirra, tosse, né? Então tudo isso, até respiração normal, você está liberando essas micropartículas e elas vão estar carregando essa bactéria. Quando outra pessoa inalar, você tem a contaminação. Ah, Fred, então está de boa, não tive contato com a pessoa, ou então eu tive um contato ali, uma proximidade X, né? Então eu não vou ter risco. Quando a gente fala dessa transmissão pessoa a pessoa, a gente sempre fala de estruturas, né? Objetos contaminados, né? Porque eu estou aqui conversando, espirrando, e aí eu contaminei um garfo, uma faca ali. Esses objetos contaminados, eles não têm nenhum tipo de registro, né? De confirmação de que eles têm uma capacidade de transmissão. Porque você tem que pegar esse bacilo, ele ainda tem que estar vivo, tem que entrar na sua via aérea, a sua via respiratória, então a via aérea, aquela coisa toda. Mas aí entra esse cara aqui, olha só que delícia. Hã? Fala sério, narguilas lá no final da semana, né? O narguilezão lá. Galera, por mais que objetos não tenham essa capacidade de transmissão, isso aqui, fala sério, né gente? Você está compartilhando um objeto que está ligado diretamente com a via respiratória da pessoa. E aquelas mangueirinhas, elas não são limpinhas por dentro, não. Tá? Beleza? Então a pessoa baforou, te passa mangueirinha, você experimenta, bafora, você pode sim ter a contaminação e já está registrado que os casos de tuberculose relacionados a cigarro eletrônico, a vapes, né? Podes e por aí vai. E também ao narguilezão muito altos. E em algumas pesquisas e coletas já foi encontrado o bacilo causador da tuberculose dentro dessas mangueiras dos narguilezes. Então pensa bem com quem você vai compartilhar essas mangueiras ou o local que você frequenta para utilizar esse tipo de coisa. Sobre os sintomas, né? As características dessa infecção. Pessoal, como eu falei, ela vai atingir principalmente o pulmão. Então você tem a tuberculose que nós chamamos de pulmonar, mas também pode ocasionar infecção em outros órgãos. Aí a gente chama de tuberculose extrapulmonar. E no caso da tuberculose, você tem dois padrões da infecção. A tuberculose latente e a tuberculose ativa. A latente, geralmente, ela vai gerar poucos sintomas. Você vai ter a multiplicação dessa bactéria no seu organismo e vai causar uma infecção leve no pulmão. Pode causar um certo desconforto e pode evoluir para a fase ativa, onde você tem um grande número de bactérias, você tem a contaminação acontecendo. E os sintomas? Olha a lista aí para você. Fala sério, né gente? É muita coisa. Além do que o bacilo, ele causa uma infecção absurda no pulmão e que pode ocasionar derramamento de sangue dentro da sua via aérea. E você vai respirar, tossir sangue, é o que mais acontece. Então é um quadro clínico bem característico e bem perigoso. Sobre a tuberculose extrapulmonar, que eu citei para vocês aqui no comecinho desse quadro, quando a gente fala de uma infecção bacteriana, você tem que pensar que essas bactérias podem liberar toxinas e essa toxina pode se espalhar pelo seu corpo. E aí a gente tem o que nós chamamos de uma infecção generalizada. Então você entra num quadro de sepsis, né? Quer dizer que você espalhou toda essa infecção pelo seu corpo e aí sim você vai ter a tuberculose em todos os órgãos do seu corpo e aí seu quadro só vai piorando. Então sim, é muito comum a gente ouvir isso, né? Teve tuberculose no fígado, tuberculose no pâncreas. É porque você tem o bacilo lá no pulmão e ele teve essa infecção generalizada e atingiu outros órgãos e a situação só vai complicar. Sobre o tratamento, já te adianto que ele é muito rápido, eficiente e gratuito. Ele é distribuído pelo SUS, nosso sistema único de saúde. Então, de graça, não preocupa com isso. Mas antes da gente falar sobre o tratamento, vamos falar sobre o diagnóstico. Muito simples e muito rápido e praticamente não é invasivo. Você faz um teste que a gente chama de PPD ou teste, né? Prova de Mantox, onde você faz a aplicação de tuberculina aqui no braço, faz só a injeção bem subcutânea mesmo, abaixo da pele. E você tem a reação, quer dizer que você tem o bacilo da tuberculose. Não teve reação, tá ok. Você tá livre dessa doença. O tratamento, pessoal, da tuberculose, ele é muito longo, tá? Ele demora bastante. Geralmente um ano, tem pessoas dois anos, tem menos, mas geralmente é um ano, beleza? Mas ele dá um resultado muito rápido. Então, a pessoa começa a fazer o tratamento, um mês ela já não tem mais sintomas, já tá tudo ok. E aí vem o problema, né? O tal da preguiça ali de manter o tratamento, achar que tá tudo bem. As pessoas interrompem o tratamento antes do momento, porque já não estão mais sentindo nada, não vê necessidade de ficar tomando o remédio e está surgindo um novo tipo de bactéria causadora da tuberculose, que a gente chama de tuberculose multiresistente e que, infelizmente, ela não está respondendo bem aos tratamentos que a gente tem, que são antibióticos. Então, se você conhece alguém que tem tuberculose e está fazendo o tratamento, essa pessoa tem que começar e terminar o tratamento. Mesmo que depois de um mês ela já esteja super bem. Termina o tratamento, elimina completamente o bacilo, elimina completamente a bactéria e não há chance de você selecionar um novo tipo de bactéria e dar força pra essa nova tuberculose, que é a tuberculose multiresistente, que já está sendo diagnosticada principalmente na Europa, na América do Norte e já foi diagnosticada também aqui na América do Sul. E sobre a proflexia, você deve estar pensando ah, mas tuberculose, nunca nem ouvi falar, é porque você já foi vacinado, meu querido. A vacinação contra a tuberculose é a vacina BCG, que ela acontece em recém-nascidos, gente. A vacina BCG, que é o bacilo de Kalmet-Guerrin, foi descoberta por esses dois caras aqui em 1921 e eles descobriram que geravam uma resistência contra o bacilo causador da tuberculose. E essa vacina, ela é aplicada entre 0 e 4 anos de idade e preferencialmente nas 12 primeiras horas de vida. Então, nessa imagem que você está vendo aqui, esse bebezinho já tomou a BCG, você está vendo a marquinha no braço dele, porque é ela que forma essa marquinha. Nessa outra imagem aí, está vendo? A marquinha que você tem foi da vacina da BCG. Então, você já é imunizado contra a tuberculose. Ai, Fred, eu não tenho, né? O que está acontecendo? Se eu não fui vacinado, acontece que depois de um tempo surgiu um outro tipo de padrão da vacina BCG, onde eles batiam um carimbinho, né? Eles faziam um monte de furinho com uma estrutura cheia de agulhinhas, fazia essas perfurações, pingava lá o medicamento e acabava que não formava a cicatriz. Então, pode ser que você tenha sido uma dessas pessoas que recebeu a vacina BCG através do carimbinho. Não preocupa que ela funciona. Hoje em dia é pouco usual, você voltou até aquela infecção, porque os médicos perceberam que a infecção local causada pela aplicação da vacina, ela era importante para a resposta imunológica do bebê. Então, forma ali uma infecçãozinha local, parece muito um furúnculozinho. Não é bom tratar, tá? Não é bom ficar jogando antibiótico para sarar logo, aquela coisa toda, porque você pode inutilizar a reação da vacina e atrapalhar o organismo do bebê a produzir os anticorpos. Então, o certo é deixar limpinho, bem organizadinho, para não ter uma infecção por outra coisa e você vai deixar o corpo do bebê desenvolver essa imunidade contra a tuberculose. Então, fica a dica aí, beleza? Além disso, outras formas de profilexia que a gente tem é os ambientes abertos, bem ventilados e com presença da luz solar, porque o bacilo causador da tuberculose, ele não resiste aos raios ultravioletas por muito tempo, né? A radiação solar acaba eliminando ele, esterilizando. Então, manter o ambiente aberto, bem ventilado, com entrada de luz vai facilitar bastante você não ter a transmissão dessa doença aí no local. Para a gente encerrar essa questão da profilexia da tuberculose, pessoal, é lógico, o tratamento dos doentes, então, fazer com que os doentes terminem o seu tratamento, mesmo que seja longo ou curto, façam o tratamento completo. E o isolamento dos doentes, que vai ajudar bastante a evitar a contaminação das pessoas, a disseminação dessa doença aí, como eu já falei para vocês, muito perigosa e que ainda afeta muito os brasileiros. Pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado bastante. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe aí nos comentários abaixo e não esquece de deixar seu like. Até a próxima. Tchau, tchau.